O senhor é a favor da abertura de um processo de impeachment? Não, eu acredito que o que foi praticado até aqui é muito grave e tudo precisa ser fiscalizado e apurado com muita responsabilidade. A gente não pode ter omissão na hora de responsabilizar atos que trazem um dano muito grande para o nosso país, mas eu acredito que abrir um impeachment agora é trazer um ambiente ainda mais caótico para o nosso país. Tem aí o escândalo da Covaxin, que precisa ser apurado, mas de largada o governo não fez compra nenhuma. Então, desvio de dinheiro público, o dinheiro público que tenha sido lesado em uma compra, isso com certeza a gente sabe que não há, porque não houve a compra efetivamente. E outras tantas coisas que devem ser fiscalizadas, para mim, não traz uma corrupção flagrante, onde o presidente desviou de fato dinheiro e tal, eu não enxergo isso ainda. Agora, isso não deve ser confundido com amenizar a crítica ao governo Bolsonaro. Eu acredito que a gente tem que derrotar Bolsonaro na urna, e não através de um impeachment. Isso. Vamos lá, vamos para um outro ponto. O senhor acredita em um golpe, já que o Bolsonaro, o presidente, tem atiçado, tem colocado fogo, tem, de alguma forma, tentado tirar, retirar a credibilidade de algumas instituições, seja da imprensa, seja do STF, inclusive de alguma parte do Congresso. o senhor acredita que tem clima para um golpe? É uma discussão que começou a ser forte desde a semana passada, por conta das ameaças com relação à eleição. Você acredita que o... E, inclusive, por conta da carta dos representantes das Forças Armadas. Então, todo mundo ficou meio assustado. E a pergunta é essa. O senhor acredita que há clima para isso? Se é possível que isso ocorra no Brasil nesse momento? O senhor está circulando por Brasília. Como é que o senhor vê? Eu convivo com muita gente que se preocupa demais com isso. E escuto várias opiniões de que a gente está tendo uma deterioração das instituições, muito agressiva e que isso põe em risco a própria democracia, que isso cria um ambiente que pode se desdobrar em um golpe. Particularmente, eu não acredito nisso. Eu acredito que o Brasil tem uma democracia consolidada. Eu não acredito que Bolsonaro vá para esse caminho, sobretudo porque ele não consegue, na minha visão, não há força política. No momento em que Bolsonaro tentar dar um golpe para dizer que vai ser um ditador do Brasil, se é essa a hipótese de usar a força para se manter no poder, o Brasil inteiro, praticamente inteiro, vai para a rua para dizer, amigo, não é assim, não. Você ganhou uma eleição no voto. Aí, sim, os brasileiros, em sua maioria, lhe conferiram a autorização para você ser o nosso presidente. na urna, mas na força, não. Então, eu não acredito no golpe, não acho que Bolsonaro vá tentar seguir por esse caminho. O que pode haver é uma tentativa de chacoalhar o sistema, sobretudo se a urna for essa que está posta e perder a eleição, aí vai dizer que foi fraude, vai querer auditar, tal. Algo que aconteceu parecido com o Trump nos Estados Unidos, de não querer aceitar o resultado na eleição. Isso eu acredito que pode acontecer. Se Bolsonaro não vencer a eleição, eu acredito que ele vai usar a militância que tem para esticar a corda, como o Trump fez nos Estados Unidos. Mas, no final das contas, o que aconteceu? Trump saiu, Biden assumiu, e está aí os Estados Unidos tendo um presidente que foi escolhido pelo povo americano, que é o que vai acontecer com o Brasil. Bolsonaro pode ser eleito, reeleito, mas a partir da escolha da maioria dos brasileiros. Outro caminho, eu não acredito, não. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti